A noite foi embora Inutilmente a luz Não sei Os beijos me cansavam Eu não sei O meu A noite toda Diz-se que se houve Pensado Renova-me A noite está aqui Vem ao meu enquanto Eu preciso te ouvir Dança é de Que o impossível vai acontecer Os peixes hoje vão aparecer Lança é de Sobre a minha palavra Vai em frente Puxa agora Tua rede sem dever Lança é de Alguma recompensa Para o pescador Se até agora Penses Você não achou Lança é de O céu é que O céu é que te sobra Para repartir O céu é o Senhor Dizendo Eu estou aqui Então vou me lançar Eu vou me lançar Então vou me lançar E me arrepi Eu confiarei Eu quero te ouvir Liar em ti O impossível vai acontecer Os peixes hoje vão aparecer Cance a rede Sobre a minha palavra Tá em frente Puxa agora tua rede Sem perder Cance a rede Há uma recompensa Lá não pense a dor Se até agora Peixes você não achou Cance a rede Puxa agora quem te sobra Para repartir Ouça o Senhor dizendo Eu estou aqui Puxa agora quem te sobra Puxa agora quem te sobra Cance a rede Puxa agora quem te sobra Puxa agora quem te sobra Puxa agora quem te sobra